Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Te quero tentar morrer de saudade, mas por enquanto, essa distância entre a gente é necessária. Fiquem em casa, se cuidem, para logo, logo, estarmos juntinhos novamente. Hoje, nós iremos aprender uma pulsoante nova, mas antes, a Tira Zé vai contar uma história para vocês. O gato xadrez. Vamos lá? Preste a missão. Era uma vez o gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez o gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez o gato amarelo. Ele esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez o gato verde. Ele era tão preguiçoso que só queria uma rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canjo. Era uma vez um gato marrom. Ele viu o gato e fez ron-rom. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Ele era tão teimoso que brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco. Ele era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. E você, gostou da história que a Tia Gazelle contou? Muito bem. Qual é o animal que apareceu na história que a Tia Gazelle contou? Gato. Muito bem. Gato. O gato xadrez. Qual é a letra que inicia a palavra gato? A letrinha G. O G é do gato. Gato inicia com a letra G. Gaiola também inicia com a letra G. Galo também inicia com a letra G. O G em minúsculo. O G caligráfico. Nós também temos o G maiúsculo caligráfico. Que é o G do Gabriel Filho. O G da Gabriele. O G da Gabriela. E o G da Tia Gazelle. Tia Gazelle também inicia com o G. Esse G aqui é o G maiúsculo caligráfico. Nós também temos o G maiúsculo caixa alta. Quem se ligar? Que agora a gente está mostrando a vocês. Nós também utilizamos esse G em nome de pessoas e em nome de lugares. Então, nós temos o G maiúsculo caixa alta. O G maiúsculo caligráfico também. Que nós utilizamos em nome de pessoas e em nome de lugares. E nós temos o G minúsculo caligráfico. Que nós utilizamos para escrever a palavra gato. Que começa com a letrinha. G, gaiola, galinha, gato. Você sabia que toda letra ela possui um som? Então, a letrinha G também tem o som dela. A letrinha G, o som dela é G. É um som forte. G. Agora, você vai colocar a sua mão na garganta. Que você vai sentir vibrar. Bora lá? Colocou? Certo. Observe. G. Vamos lá. De graça, ele vai dizer mais uma vez. G. Agora, só você na sua casa. G. Sentiu a garganta vibrando? Mais uma vez. G. Então, o som do G é um som forte. G. A letrinha G também possui uma família silabica. Bora lá? A letrinha G. Qual é a família silabica da letrinha G? G. 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 Coloque a mão na garganta e sinta a vibração. G. 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 Agora, só você. Muito bem. A letrinha G, ela tem uma família silabica. G. 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 Esse daqui é o G minúsculo, caligráfico. E esse aqui é o G maiúsculo, caligráfico. Agora, você vai dizer para a Tia Grazielli, quando é que nós utilizamos o G maiúsculo? Nome de P, soa, no G da Gabriela, o G do Gabriel Filho, o G da Gabrielle. E esse daqui é o G minúsculo, nós utilizamos aonde? Para escrever palavras com o quê? Gato, isso. E a letrinha G, galinha, gato. Muito bem. Esse daqui é o quê? G maiúsculo. E esse? G minúsculo. G maiúsculo. G minúsculo. Muito bem, meus amores. Então, na aula de hoje, nós aprendemos o quê? A letrinha G. Vocês gostaram da história que a Tia Grazielli contou? Do gato xadrez? A Tia trouxe várias outras histórias que ela vai contar durante toda semana, tá? Para continuar a nossa aula de matemática de hoje, nós iremos aprender a adição. Nós vamos aprender a somar. Vamos lá cantar com a Tia Grazielli? Quando a abelhinha precisava saber quantos potes de mel ainda tinha o armário, mas ela lembrou que não sabia cantar. Então, vamos ajudar com a abelhinha somar. Então, vamos ajudar com a abelhinha somar. Olha, a abelhinha queria saber quantos potes de mel tinha o armário, mas ela não sabia somar. E você, sabe somar? Não? Tia Grazielli vai encerrar. Hoje nós vamos aprender em matemática adição. Onde a Tia Grazielli trouxe? Vamos contar? O que tem aqui? Esse sinal aqui é o sinal da adição. O sinal que nós utilizamos para somar quanto é um número ao outro número vai dar igual ao resultado da soma entre os dois. Resultado da soma entre os dois, que é o sinal da adição. Mais. Vamos lá, teste da Matíria Grazielli? Quantos bombons nós temos aqui? Um, dois. Dois. E aqui nós temos quantos bombons? Dois. Um, dois. Dois. Então, quanto é? Dois mais dois. Dois mais dois dá igual a quatro. O resultado da soma de dois mais dois igual a quatro. Muito bem. Nós temos quantos lápis aqui? Um, dois, três, quatro. Quatro. Dois. E aqui? Dois lápis. Então, como é que nós iremos fazer? Quatro mais dois. Qual será o resultado dessa adição? Dois mais dois. Vamos lá contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois mais quatro igual a seis. Repita com a Tia Grazielli. Seis. Agora só você. Muito bem. Para que você tenha uma atenção, a Tia Grazielli também trouxe umas bonzinhas. Vamos lá. Na sua casa, você vai pegar os seus dedinhos e vai fazer igual a Tia Grazielli. Dois. Coloque o número dois. Isso. Dois. Agora, você vai colocar na outra mãozinha três. Isso. Uma mãozinha, dois dedinhos. Na outra mãozinha, três dedinhos. Vamos contar quanto é dois mais três. Vamos lá contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, quanto é dois mais três? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dedinhos. Ó. Dois mais três. Cinco. Cinco dedinhos. Gostaram? Mais uma vez. Quantos dedinhos a gente tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui? Um, dois, três, quatro. Então, quanto dá cinco mais quatro? Conte aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cinco mais quatro igual a nove. Quatro igual a nove. Agora, a Tia Graziele vai mostrar outra forma de você aprender a adição. Presta atenção. Agora, a Tia Graziele quer saber se você realmente aprendeu a adição. Vou lhe propor uma adição. Vá agora no seu estojo e pegue todos os lápis de cores. Eu espero. Pegou? Muito bem. Em uma mão, coloque três lápis de cores. Um, dois, três. Muito bem. Na outra mão, você vai colocar quatro lápis de cores. Um, dois, três, quatro. Agora, qual é a soma? Qual é a adição de três mais quatro? Um. Isso mesmo. Sete. Vamos contar com a Tia Graziele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três mais quatro igual a sete. Muito bem. Você aceitou. Estou gostando de ver, viu? Mais uma vez. Quantos dedinhos de Tia Graziele tem aqui? Vou tirar a sua mãozinha. Quantos dedinhos tem aí? Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco dedinhos. Na outra mão, você vai colocar dois dedinhos. Um. Dois. Agora, conte. Quantos dedinhos você tem? Um. Sete. Muito bem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Cinco mais dois igual a sete. A Tia Graziele lhe mostrou duas formas de você contar. Com os lados de cores e com os dedinhos também. Agora, eu quero saber se você realmente aprendeu. Fale para a mamãe. Quanto é dois mais dois? Um. Um. Dois. Mais. Dois. Um. Quatro. Muito bem. Dois. Um. Dois. Mais. Dois. Igual a quatro. Muito bem. Dois. Amor. Dois. Ele está adorando o desempenho de vocês. Continue treinando. As suas apostilas. As atividades que a Tia Graziele está enviando. Capriche na letrinha. Beijo. Até amanhã. Até amanhã.